Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? a comprar coisas só caras, coisas importadas estão bem caras, a nossa querida está caro, ninguém que não está ganha, 300 custos para não vender, para não ganhar, um pão para não vender, para não pôr e ganhar, alguma coisa está tudo só caro venda no catinho próprio através de coisas que estão caras, alguém está aqui e compra, mas dinheiro está pouco catadã o que mais está saindo isso? o que mais está saindo? o mais é um sal que está saindo batata sabora batata, tem 200 custos sabora, 300 mas sabora, não dá tempo tem que comprar assim mesmo também se faz um caldo tem que pôr batata, tem que comprar se crepou, para misturar a coisa então, daqui a sli esse também é mais fácil daqui que seco para molhar, essa cozinha é mais rápido então, e que ali mas as coisas estão só caras as coisas estão caras a gente está querendo comprar mas está bem em cima, ele está perguntando o preço então fica até jovem para morrer que tem dinheiro para comprar o preço, graças a Deus está normal para morrer vai lanciando, tem 120 papai, que e a sua irmã cozinha vai virar mais pobre fica 140 120 e quem que está comprando não comprar e se comprando 120 também tem 140 e outras coisas pelo mangue também banana também não tem papai não tem mais pouco banana não tem 7, 200 6, 200 isso é um bocadinho puxar? sim aquela coisa que está mais melhor não tem preço mais barato não tem vindo mais mais baixo mas o que você está com o preço mais alterado tem que comprar mais banana precisa comprar mais caro banana fica mais pouco mas se chove bem que coisa vira mais drito não tem vindo mais barato não tem frutas que quale é fruta que massa dá sei é banana papai balanceia também na calor até vindo mas o dinheiro não tem fraco a nossa família deriva fica com pouco movimento para morrer nem princípio pôr uma fruta só deriva mas depois que vem fica tudo fruta debaixo deriva fica sem movimento de venda de fruta preço feijão, pedra chapéu 300 e tal e e bongi outro 300 outro 200 mas você é bom preço? mais ou menos coisas estão muito caras mas a minha está de e aí e aí